A WingFan é uma empresa alemã de ventiladores e hélices industriais com mais de 50 anos de experiência. Desde 2012, a empresa opera no Brasil, construída nos padrões da matriz em Hamburgo. A WingFan é um dos principais fornecedores de ventiladores axiais do mundo. Sua sede está situada na Alemanha e tem mais de 50 anos de tradição. Aqui no Brasil, está desde 2012. Começou na década de 60, fazendo ventiladores, que chamamos assim, ventiladores ou hélices, como queiram chamar, modulares. É uma empresa que sempre começou a criar produtos. Então, na década de 70, teve as primeiras patentes. Eu estou aqui desde 2012, junto com a empresa, onde nós começamos aqui a desbravar todo o mercado. A empresa atua em diversos segmentos, como na agricultura, nos tratores, colheitadeiras e pulverizadores. No setor de obras, em máquinas de construção, compressores móveis e grupos geradores. Já na ventilação, em exaustores industriais, climatizadores e torre de resfriamento. Hoje, a Wing Fun procura muito trabalho para o segmento do fora da estrada, que chamamos o off-road. Esse segmento, nós falamos em máquinas agrícolas, máquinas de construção, em ventilação industrial, climatizadores, secagem de silos e também a conforto animal, que é mais para a área leiteira. E também para a área do frango, que exige uma ventilação praticamente 100% do tempo. Todas as hélices e ventiladores são desenvolvidos e testados em laboratório próprio da Wing Fun e ainda possuem o segundo maior túnel de vento da Europa para essa finalidade. Todo o desenvolvimento é feito na Europa, no nosso centro tecnológico e na cidade de Hamburgo, onde fica a matriz. Lá tem a segunda câmara maior túnel de vento, ela é fantástica porque ela faz todo o desenvolvimento. Todo ano tem um produto novo sendo lançado, uma panova, um cubo. Então, isso faz com que a gente tenha mais de 10 milhões de combinação de hélices. E os planos da Wing Fun são de fortalecer cada vez mais sua excelência, qualidade e a rapidez em seus serviços prestados. William, com muito orgulho, conta a família que construíram ao longo desse tempo. Nós queremos deixar a nossa marca no mercado, nós queremos ser conhecidos como um produto que tem um apelo tecnológico muito forte, uma excelência na qualidade, uma rapidez no atendimento e estar sempre ao lado do cliente, proporcionando um melhor conforto. E aí E aí